Estamos começando mais um De Frente com a Elexão do Araújo. E hoje, uma dica maravilhosa de um passeio fantástico aqui em São Miguel dos Miracos. Um passeio maravilhoso. Eu estou aqui com o Arne, que é responsável por um dos passeios mais famosos aqui em Miracos. Ele vai nos falar um pouco sobre todo o passeio, por onde passa, as paradas e como é especial viver essa experiência, meu feliz professor. Fala aí pro pessoal. Muito obrigado. É um grande prazer ter vocês aqui em nossa região. Como é que você chama de ser? O Paraíso Sem Contra aqui. Vou mostrar pra vocês um pouco desse paraíso. Então, não perde tempo. Deve com a gente. E aí Se você quiser me touchar, me please use cushion. Cold like zero degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the... Let out the... Wake up, get out the sheets. We came for a while, man, forget my peace. You take the west, I take out in the east. I'ma put him in the cage, never let out the... Let out the... Vocês viram? Que fantástico, não é? Passeio maravilhoso. E o Wagner vai falar mais um pouquinho aqui. Como funciona, o trajeto, horários de passeio. Então, fala aí pra gente, meu amigo. Então, esse passeio, ele depende muito da Tauba de Maré, tá? Ela varia aí de menos dois negativos, vai até uma escala de sete. Essa maré, ela depende aí muito da lua, tá? Então, é bom entrar em contato conosco antes de viajar, antes de marcar uma data pra viagem pra fazer esse passeio, porque eu já passo já direitinho a Tauba de Maré pra o cliente e todas as informações necessárias. Esse passeio, ele varia aí de horário, né? Dependendo dessa Tauba de Maré, que vai pela manhã cedo, começando, iniciando às sete da manhã, né? E o último horário do passeio seria às três da tarde. Então, dependendo aí, a gente vai combinando o horário com o cliente. Então, esse passeio aí, ele já vai, já incluindo já a rede, já vai boia, já incluindo boia melancia. Já vai incluindo também a nossa rede, óculos de mergulho. E a gente tem outros pacotes também, que incluem churrasco com frutos do mar, né? Como o peixe em posto e a cavalo, que a gente trabalha com peixe de maior qualidade. Trabalha também só com a cauda do filé da lagosta, o camarão de la franca. Então, a nossa qualidade, o nosso produto é muito grande. Dá uma qualidade especial, um serviço também muito especial. E a gente pode incluir também outras coisas no passeio. A caixa de som bombóxia vai incluir também, dependendo do pacote. A gente pode incluir também o saxofone, a música saxofone, voz e violão. Então, a gente tem aí diversas opções de fazer esse passeio das piscinas naturais. Perfeito. E comporta quantas pessoas, em média? A nossa jangada, ela tem capacidade para até 12 pessoas, né? Dependendo aí, a gente pode levar 6 pessoas por passeio, né? Seria, na verdade, uma regra municipal. Mas a nossa jangada, ela é grande, é 6,20 metros por 2,40 metros de largura. E ela suporta até 12 pessoas. Maravilha. Então, assim, você que vem a Milagres, não deixa de fazer esse passeio, de viver essa experiência com a WA Rota Milagres. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Farley, muito obrigado. Deus te abençoe cada dia a mais. E vocês, continuem com a gente, assistindo o nosso programa, que tem sempre dica maravilhosa. Até o próximo programa, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho